Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje, galera, já começamos aqui a bordo da variante Mirza Tamo aqui, Gustavo tá no comando aí, né Gustavo? Sim, né Júlia, tamo na bolé aqui, né? Na rodagem aqui, pessoal, tamo indo com ela rumo a oficina E aí pessoal, então já chegamos aqui na oficina com a Mirza, ali ó, o mecânico já ergueu ela ali, já descobrimos o problema, né Gustavo? Ele tava fazendo um barulhinho ali, é porque tinha arrebentado o cabo do freio de mão, a gente, né? Olha o porquê, né Júlia, porque o parafuso que tava nela era grande, ó pra você ver como é que chegou com o meu parafuso aqui, ó Agora a gente vai ver se coloca um parafuso menor ou se não cortar esse parafuso mesmo Aham, pra não acontecer de novo, né Gu? Aí, ó, o cabo do freio de mão tá arrebentado aí Então é por isso que tava fazendo um barulhinho, né Gu? A gente já colocou o outro ali no lugar também, ó Aham, já vai ficar filé agora pra rodar de novo, né Gu? Aí sim, ó Então, né, daí ele já vai conferir tudo ali e deixar nos trinques, hein? Aí dá uma regulada no freio pra nós, né, freiar bonito, né Júlia? Isso, pra ela freiar bonito pra essas estradas aí Aí galera, ó, a Mirti saindo da oficina então E a gente tava vendo com o mecânico ali pra fazer esse detalhinho que tem na porta dela Pra gente arrumar ali, ele disse que vai arrumar pra nós um dia dessa semana Nós vai ver se traz ela ali, né Gustavo? Deixar no talento aí No talento ali, né? Esse detalhinho ali que não tá muito legal ali na porta dela Então ele já vai corrigir ali, ó Aí vai ficar zero bala, hein, galera Ó, a Mirti, ó Já tem um lugar pra segurar aqui Que ela é tanta velocidade, ó Você já vai como? Segurando aqui, ó Ô, Lu, que vai que vai, hein, Gustavo? Uhul! Você tem trem agora, hein? Vamos ver, hein? Ó Ó Agora tem Tem, agora sim, hein? Ô, Lu, que essa F-75 tu loucona aqui, hein? Ó Nossa Rolando Ó, pessoal, agora a gente tá aqui na casa de tinta, ó E a gente até trouxe um pedacinho aqui do Da onde tava enferrujado ali na variante Pra fazer a tinta Igualzinho lá pra onde vai corrigir A gente passar a tinta de novo, né? Então trouxemos esse pedacinho E agora tamo ali comprando a tinta, hein? Então, ó Vou mostrar pra vocês, hein? Vai dar certo, hein, galera? Então vamos que vamos, hein? Pra deixar a variante nos trincos, hein? Vambora! Aí, pessoal Então tamo saindo aqui, ó Aí, ó Vai ser essa tinta aqui, ó Amarelando Mostra na luz aqui, igual Aí, ó É a mesma, né, igual Ó, pra vocês verem, ó Aí, ó Deu certinho, hein, Gustavo? Tinha justamente que, né? Precisava, né, Júlio? Isso Falar pro pessoal Porque um carro da polícia precisou dessa tinta, né, Gustavo? E sobrou meio litro, né? Sobrou meio litro, aí, ó Aí, ó Então é o nosso Essa cor, ó E bateu certinho, né, Júlio? Aí, ó Nossa, minha desviatura, hein, Gustavo? Minha desviatura da polícia Minha desviatura da polícia, hein, ô Aí sim, vai ficar até mais potente agora, hein, galera? Pra ir rodando pra vocês, hein, ô Então é isso aí, pessoal Vamos que vamos, hein? Aí, pessoal Então acabamos de chegar aqui na funilaria O Gustavo já vai entregar ali a tinta que a gente comprou, né, ó Pra fazer aí Esse detalhinho aqui da porta da Mirtes, ó Só esse detalhinho que tá enfeiando ela aqui, então Já vai fazer aqui na funilaria A gente vai mostrando pra vocês, né? Ele disse que em dois, três dias faz aí Então vamos ver, hein, galera É isso aí, hein Bora começar aí, ó Arrumar a Mirtes certinho Tudo esse detalhinho que faz Vamos colocar dois pneus novos nela também, né Pra ela e como Pro ganhador, hein Chique demais Então é isso aí, pessoal Acompanha o vídeo aí, hein Ó, pessoal Agora nós estamos aqui, ó Dando uma olhada nos pneus pra Mirtes Estamos aqui em Londrina, galera A gente veio aqui, ó No mercado Que tem essa fileira de pneus aqui, ó A gente tá dando uma olhada aqui Mas tem uns lá só no final Mas o Gu disse que não dá Aí nós estamos dando uma olhada aqui, pessoal Pra nós colocar dois pneus, ó Novo na Mirtes, hein Então vamos que vamos Tem que ir pesquisando, né, galera Vamos que vamos E aí, galera Hoje é outro dia, então Ó, estamos aqui com a variante Mirtes Ó, a gente veio ver aqui como é que tá Ó, tô sem a porta, hein Ô, louco Aí, ó Arrancou a porta, né Pra fazer o detalhinho E, ó, como é que tá a porta aqui, pessoal Eu tava olhando aqui, ó Já pintou Então, ó, já arrumou, ó Ô, louco Ficou zero, hein Aí sim, hein, pessoal Nossa Agora vai, hein Então tá praticamente pronto já Agora acho que só desempapelar ali E instalar a porta de novo, né, ó Então, ó, tá aí Nossa, mas, ó Ó, como é que ficou A porta ficou zero, zero, hein Ó, já pintou de amarelão aí, ó E é onde era o podre Que vocês acompanharam aí Tá chique, hein, ó Já já nós vamos ver melhor, né Que ele tá meio apertadinho Mas tá aí a Mirza, hein, ó No talento, hein, galera Aí sim, hein Aí, pessoal Vimos buscar a Mirza agora Que ficou pronta Ó como é que ela ficou Bonitona, hein, ó Vai vendo, hein, galera Ó Ó aqui, ó Então, ó Detalhinho da porta aí Nossa Ficou zerada, hein, ó Ô, louco, ó Aí sim, hein, pessoal Ficou zerada Ele fez um detalhinho Que tinha aqui também, ó Passou tinta aqui por dentro Ó, a Mirza ficou zero, hein, galera Aí sim Agora nós vamos levar ela pra casa Mas acompanha aí, então Antes e depois, hein Vamos que vamos Tchau 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 Aí sim, né, pessoal Nossa, ficou chique a Mirza, hein, ó Então, é isso aí Agora, bora levar ela pra casa, hein Ó a Mirza aí Partiu pra casa Aí, pessoal Então, hoje vamos colocar dois pneus novos na Mirza A gente achou os pneus ideais lá na cidade de Apucarana E aí, agora o Gustavo vai lá levar ela lá pra trocar os pneus, né, Gu? Vamos colocar dois sapatinhos novos aqui na Mirza, né Verdade, hein Nossa Aí vai ficar chique, hein, ó Prontinho pro novo dono, hein Verdade, né, Júria Aí, ó Os pneus dela tá meio lisão aí, né, Júria É verdade, ó Chegou aqui já no limite aqui, ó Então vamos jogar dois pneus novos aqui na frente, ó Porque atrás o pneu é novo já, ó Isso, de trás tá zerado, hein, galera Aí sim, agora com o detalhinho que tinha na porta Ficou pronto aí, arrumado, ó Tá ficando zero, hein, Gustavo Aí sim, hein Tá mais zero do que zero Verdade, ó Então o Gustavo vai lá trocar os pneus aí Mostrar tudo pra vocês, hein Vamos que vamos Boa viagem, Gustavo Ó Ó Mirza na área, hein Lá em Apucarana, ó Ele vai mostrar tudo pra vocês lá, hein, pessoal Aí, pessoal Acabei de chegar aqui, ó No lugar que vai trocar os pneus da Variantona Mirza, hein, pessoal O pneu vai ser esse daqui, ó É o 1757514, hein, ó Pneusada toda nova, hein, pessoal Nossa E a Variantona já tá ali, ó Já parou no box aqui, ó Vai fazer o alinhamento também Balanceamento Vai ficar chique, hein, pessoal Nossa Quem ganhar essa Variante vai ficar feliz, hein, pessoal Nossa Já assistiu, coloquei combustível no tanque também, ó Já vai ir pro Tancão Bufano também, hein Nossa E é isso aí, pessoal, ó Pneusada nova Porta ali também, né Já deu aquele talento Chique, hein E chama atenção a Variantona, hein, pessoal Aí, pessoal Então, ó Ele tá tirando o pneu velho ali, ó Vai colocar os dois pneuzinhos novos aqui, ó Nossa Chique, hein Pneuzinho velho já tá sujo de poeira ali do sítio, hein, pessoal Aí, ó Então ele já tirou Nossa, ficou a roda, hein, ó A roda novinha, pessoal Brinca, hein Aí sim, ó Agora vai tirar o outro ali também, ó Deixar a Variantona no talento, né, pessoal Ó Aí sim Aí, pessoal Já colocou o pneu então, ó Então agora vai colocar na Brasília de novo aqui, ó Brasília não Variante, né, pessoal Tô confundindo com a Brasília lordona aqui, ó Variantona Mirtes aí, ó Vamos que vamos, ó Depois vai fazer o alinhamento ali Vai colocar ela ali, ó Fazer o alinhamento dela, pessoal Deixar ela no talento, hein Nossa Aí, pessoal Colocando a Variante agora, ó Vai fazer o alinhamento dela Vamos tá colocando ali no lugar certinho, ó Nossa A Variantona vai ficar no talento, hein Nossa Ó Barulhão Aí sim, hein Alinhamento 3D ainda, hein, pessoal Brinca Aí, pessoal Já colocou o aparelho ali na roda dela Daí aparece lá na computadora ali certinho E vai deixando ela alinhada, hein, pessoal Nossa Tudo por laser, né Tudo certinho Variantona tá ficando chique, hein Aí sim Tem a porta dela ali, ó Já não tem mais o podrezinho, ó Nossa Agora sim, hein, pessoal E é isso aí, pessoal Variantona não tá lento, hein Aí, pessoal Então agora a Mirtes já tá aqui em casa, ó Olha aí os pneuzão novo dela, hein Nossa Ó Aí sim, hein Ó Do outro lado aqui Nossa Agora sim, hein, Mirtes Sapatinhos novos Nossa Então deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no nosso canal Pra não perder nossos próximos vídeos aí E segue as nossas redes sociais Ó, nosso Instagram E a nossa página do Facebook Beleza, pessoal Então vou ficando por aqui Vou mandar alguns salvos pra vocês logo em seguida Mas é isso aí, então, hein Tamo junto Valeu É nóis Fui Aí, pessoal Então bora pros salvos aqui do vídeo de hoje, ó Eu já queria começar mandando um salve aqui, ó Pro Reinaldo Que tá acompanhando a gente de Siqueira Campos Aqui no Paraná, hein Um abraço pra você aí, Reinaldo Valeu por acompanhar nosso canal, hein Um grande abraço agora lá pra Manaus Todos que nos acompanham daí, ó Um salve pra Barbearia Casa Velha Que nos pediu aí esse salve Um salve aí pra vocês Obrigado por acompanhar a gente aí E sucesso, hein Tamo junto Um salve agora pra Maripe Joy Que tá acompanhando a gente lá do Japão, hein, galera Nossa Aí sim, hein Um grande abraço pra você aí Muito obrigado por acompanhar a gente aí de tão longe, hein Tamo junto Um salve agora pro Edson Laveza Que acompanha a gente de Ribeirão Preto em São Paulo Valeu, Edson, por estar acompanhando nosso canal aí Um salve Um abraço agora pro Fransquim Melo Que tá acompanhando a gente de Morrinhos Novos Guaraciaba do Norte, lá no Ceará, ó Valeu por estar acompanhando a gente daí, Fransquim Ele que falou pra gente que tem um Fusca 95, Itamar Aí sim, hein, Fransquim, esses é top, hein Um abraço pra você aí, tudo de bom, hein E pra finalizar, um salve aqui pro Adenilson E pra esposa dele, que é a Selma Eles acompanham a gente de Arapongas aqui no Paraná, aqui pertinho Valeu, hein, tudo de bom pra vocês Muito obrigado por acompanhar nosso canal, hein E esses foram os salves aqui do vídeo de hoje, pessoal Eu vou ficando por aqui E aguardo vocês aí no próximo vídeo Combinado, galera? Então é isso aí Valeu, é nóis e fui!